Fala aí, pessoal! Beleza? Family Movie aqui na área e hoje estamos aqui eu e a Vanessa. Último dia aqui de carnaval. Estamos aqui hoje no bloco da Anitta, bloco poderosa. Muito animada. Estou aqui animadão fazendo. Estou aqui com a agulha de guia. Não sei se deu para ler, mas tudo bem. Vamos ver como é que vai ser hoje esse bloco, o último bloco que a gente vai para o carnaval. E se você não é inscrito, já não se esquece. Clica aqui embaixo de inscrever e ativar o sininho também para você receber sempre essas e outras novidades em primeira mão, galera. Então, fica aí com a gente que a gente vai estar hoje vendo um pouco do bloco da Anitta. Bom, eu resolvi gravar aqui um depoimento meu aqui, falando da polícia aqui do Rio de Janeiro, que pelo menos uma vez na vida, agora eu estou conseguindo ver os policiais trabalhando, né? Porque eles trabalham pra caramba aí. A gente sabe que os policiais aqui do Rio tem um forte combate aí contra o tráfico. E agora com essa parte aqui espalhada aqui pelo show, pelo evento, está me lembrando um pouco da época que eu trabalhei também no evento das Olimpíadas aí. Tem bastante policial, tem a parte de revista individual, tanto homem quanto mulher. É revista bolsa, em parte íntima também. E estou deixando aí meu depoimento, agradecendo aí o governador... Mas está maneiro, está maneiro, está maneiro. Eu acredito que ele está fazendo isso. Está maneiro, estamos chegando aqui agora. A propriedade dele vai estar investindo na saúde, que dá o preço igual. Estamos chegando aqui agora, próximo aqui, depois de três horas de caminhada, né? Vamos ver como é que vai ficar aqui. Vamos ver como é que vai ficar aqui. Vamos ver como é que vai ficar aqui. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E aí